O clássico entre Galo e Raposa, o primeiro clássico da história da Arena MRV, clássico esse que vem totalmente para a história, o Cruzeiro venceu, pois é, em território hostil, território inimigo, o Cruzeiro não se intimidou e venceu o Galo por 1x0, vou te falar melhor sobre isso esta semana, deixa o likezão e se inscreve no canal, pois bem, nos 10 primeiros minutos de jogo ali, eletrizante com o Cruzeiro tendo 2 chances logo nos 5 primeiros minutos, ali com boas oportunidades, mas que não só para aproveitar, assim como o Galo, né, que depois respondeu duas vezes com o Hulk, uma delas, ele tentou encobrir o goleiro Rafael Cabral, mas não conseguiu jogar a bola para fora, aí, no final do primeiro tempo, de novo, né, o Cruzeiro reclama de um planche não marcado no Bruno Rodrigues, já o Galo teve uma boa chance ali com o Paulinho, mas que ficou no 0x0 ali na primeira etapa, já na segunda etapa, de novo, agora dessa vez com o Galo assumindo o protagonismo de vez do jogo ali, tendo as melhores oportunidades, mas não conseguindo, é, efetuar, é, fazer com que essas chances, é, fossem gols, né, e assim, o Cruzeiro aproveitou, porque a partir dos 35 minutos da segunda etapa, o Cruzeiro melhorou e conseguiu o gol, o gol do Jameson, gol contra, no cruzamento da direita do Willian, é, tinha um jogador do Cruzeiro nada, se não pegar nada era o Bruno Rodrigues, poderia até ter feito o gol, mas o Jameson já fez esse favor e botou para dentro, depois aí o Galo se abateu, não conseguiu fazer mais nada, o Cruzeiro ainda teve duas ou três chances ali para ampliar o placar, mas não conseguiu e ficou nisso, 0 para o Atlético Mineiro, 1 para o Cruzeiro, o Cruzeiro dá uma respirada, o Galo perde a chance de entrar no G4.